Olá, meu nome é Soraya da Molina Arnel, e hoje eu vou falar sobre o que é a família. A família é um pacto, um homem que é decidido, que é uma forma de um pacto, que é uma aliança com o outro, um compromisso com o outro, que tem o direito e a obrigação, que é uma forma de um lugar, uma comunidade, uma família nova. A família é amor, a bonitação, a status, a cem, a favor de bem, é só que não pode fundar. A família é uma forma de um pacto, um homem que é uma paz, que é uma ajuda, que é uma sustentabilidade. A família é uma forma de uma família, mas a família é uma forma de uma forma de uma forma de um pacto. E a comunicação é uma forma de uma família. Nós temos que ter comunicação, e todos nós temos que ter uma forma de um pacto, que é um papel, que é uma obrigação e que é uma direção. É isso que começa a ter uma forma de um homem que funda algo, e que será uma aliança, um pacto com o outro, para assim que nós fundamos a constituição que nós chamamos de família. Se tem coisas que não estão de acordo com ele, não estão de acordo com uma família. Mas, agora que nós estamos de acordo com uma organização, nós temos que estar de acordo com todas as coisas. E se nós não estamos de acordo com alguma coisa, nós temos que estar de acordo com uma coisa aqui, sem que também seja um problema, um estômago ou uma preocupação. Então, isso é uma estabilidade da família, que é muito importante. Um grande parte financeira, um grande parte amorosa, um grande parte de comunicação, um grande parte de tratamento e relação com o outro. Eu não vou fazer um papel que não está eu, mas eu vou fazer um papel maior. É impossível que eu tenha um papel maior de uma família, sendo que não tem a capacidade aqui, nem a forma de sua própria família, e muitas vezes a forma de sua própria família. Outro tipo de coisa, aqui tem três e brilho, quebrado e caos. Então, isso é um foio importante para você, quem é uma família, quando você vai fazer isso, como você vai comer e beber, quando você vai ter uma coisa que você vai ter direito e uma obrigação, e você vai ter feito isso. Enjoy the journey!